Eu mudei a cor do cabelo de novo, mas tu acha que eu vou entregar o ouro logo agora no começo do vídeo? Eu não! Daqui a pouco eu te mostro, mas não vai ser agora. Hoje eu quero focar em Balne, uma marca que tá dominando o nosso mercado, que tá crescendo, que tá expandindo e que tá assim ó, impecável cada vez mais na qualidade. Inclusive temos novidades pra testar e eu vou fazer um vídeo diferente. Hoje eu vou dividir meio a meio pra gente usar os produtos de subtom quente e de subtom frio pra vocês compararem. Que tal? Vamos lá? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então me chamo Jéssica Roezes e se tem um negócio que eu gosto de fazer nessa internet de meu Deus é testar produtos e falar bastante, né? Que bom que vocês gostam. Vamos começar então. Minha pele já tá hidratada, então eu vou com a base. Eu tenho as duas bases, duas cores de base aqui que eu uso, que eu intercalo, que é a Beasy, que eu sou alucinada, né? Vocês sabem, é a que eu mais uso da Balne. A cor 50 com o subtom mais quente e a cor 40 com o subtom mais frio. Elas são bem parecidas, não vai mudar muita coisa na escala tonal. Realmente o que mudar é o subtom. Mentira que o tom muda também, ó. Aqui tá mais clara, aqui tá mais escura. Mas é sobre, gente. Vamos lá, que hoje o vídeo é sobre te mostrar as diferenças. Um vídeo diferente do que eu sempre faço, né? Tipo uma batalha, assim, um vídeo de dupes. Hoje a gente vai atender a quem tem subtom quente e quem tem subtom frio também pra saber quais são os melhores produtos pra comprar na Balne. A gente tem cupom, né? Vocês sabem que a gente tem cupom de desconto, que eu sou afiliada da marca. Então, quando vocês compram, vocês ganham desconto e eu ganho um percentual também, né, meu amor? Estou aqui trabalhando, afinal, mereço. O que eu gosto dessa base é que, assim, ó, olha essa cobertura. Olha esse vício sem esforço, não usei um hidratante pesado por baixo. Ela tem esse vício próprio, tem FPS 20, tem controle de oleosidade, ela tem um monte de coisa boa. Ó, vou virar a esponjinha pra espalhar a base 40 e aí realmente, ó, a gente vê que ela é mais clara mesmo. Mas eu também consigo usar. Não vai ser ruim, é que não vou ter problemas pra conseguir utilizar e acertar ela. Corretivo, eu vou usar a cor 7080 aqui dos dois ladinhos. Porque, independente de subtom, o que mais me interessa é o tom aqui nesse caso, né? É um tom que já vai camuflar muito bem minha olheira e também dá uma leve iluminada. Então, aqui a gente não vai comparar, a gente vai apenas camuflar olheiras. Até então, eu conhecia esse pó aqui, que recomendo, é muito bom, vocês sabem. É o pó facial HD cor 10, né? Tem vários tons, enfim. Esse aqui foi o que eu mais usei. E agora a gente tem o pó facial HD. Ó, e o control, os dois são, né? Ambos são. E esse aqui é translúcido, universal. Então, se tu tem dúvida na cor, tu pode te jogar nesse aqui, que vai atender a todos os tons de pele. E eu vou testar esse menino hoje. Vamos abrir aqui. Ele é maior também, ele vem com 15 gramas em relação ao outro que vem com 9. Ah, e ele tem esse batoque dosador como os pós mais novos, né? Que estão vindo. O antigo também não tinha. Tinha esse, tinha, né? Batoque dosador, mas era esse modelo mais antigo. Mas sempre teve, né? Balne sempre se preocupou. E agora a gente tem esse aqui que tem que tirar. Ah, pronto. Ó. O legal é que o dosador dele é menorzinho, né? Aí evita desperdício. Usou, fecha. Ele tem a travinha. Isso é ótimo. Olha, é dessa corzinha. Vamos ver como é que fica aplicado. Pega um tantinho, olha pra cima e vai. Olha o blur. O blur veio, ó. Meu Deus. Amei, amei. Nesse momento a gente olha e pensa. Não tenho poros. Onde meus poros foram parar. Pronto. Selei o centrinho do rosto aqui, porque a gente ainda vai trabalhar com cremoso. Sim, eu sou ousada. Primeiro selei. Agora eu vou vir com cremoso, mas é porque eu sei que Balne aguenta o tranco. Então, bora. Vou usar só o lip oil rapidinho aqui pra hidratar o meu lábio que tá precisando. Hum, eu amo essa textura. É um lip oil super fininho. E aí não escorre, né? Que é importante. Eu recebi três cores de contorno, contorno líquido, que eu não tinha. Deixa eu fazer um swatch rapidinho aqui pra vocês verem. A gente consegue ver o quanto ele é fininho. Isso é ótimo pras meninas de pele madura. É ótimo pra todos os tipos de pele, né? Mas a pele madura aqui é mais chatinha. A gente tem que ter mais cuidado com essa questão de textura, linha. É uma beleza. Eu vou usar a cor 1 e a cor 2, que eu acho que as duas vão casar aqui. Uma é mais quente, uma é mais fria. A cor 3 não é pra mim. Então, eu vou começar aqui com a cor 1 no ladinho frio. Olha isso, gente. Olha isso. Só umas batidinhas com o pincel. Ai, tá esfumado! É muita facilidade. E olha, não abre base, não abre pó, não abre nada. Tá ali. Perfeito. Ui, como eu amo. Ai, não quero aplicar direto no rosto. Tu não precisa ter esse medo, tá? Mas, óbvio, eu sempre dou a outra opção também. A gente pode pegar com o pincel direto do aplicador do produto. E já entrar esfumando. Também fica top. Pronto. Temos o lado mais friozinho. E agora a cor 2, que é mais escura. Então, eu tenho que ter cuidado também na aplicação. E é mais quentinha. Esse aqui é o tom de contorno, aquele perfeito pra mim, que eu sempre vou... Meu olho sempre vai pra ele primeiro. Eu gosto muito desse aqui também, tá? Vocês estão vendo? Se tu tá me acompanhando, tu tá vendo que eu tô começando a gostar deste aqui, nesse momento da minha vida. Mas esse aqui sempre foi meu xodó mais escuro, mais quente. Vou até dar mais um pontinho aqui, ó, pra te ver que é muito fácil de esfumar. Nossa, muito fácil. Cor 2, cor 1. Agora eu vou pros iluminadores. Do lado frio, eu vou pegar o mais rosadinho, que é o Sunlight. E o Sunshine, que é o mais amareladinho, mais quente, do lado quente. Ai, se tem uma coisa que me deixa feliz, é usar esses iluminadores da Balne. Porque demorou pro nosso mercado brasileiro ter um produto com a qualidade. Olha, se não igual, melhor a gringa. Vocês sabem, né? Eu já comparei com o de Seleninha. E vocês viram que, assim, não perde em nada. Inclusive, ganha, né? Porque o custo-benefício dele é mil vezes melhor. Olha só que coisa mais linda. Agora o lado rosadinho. Ai, gente. E outra coisa que eu amo fazer é misturar o blush com o iluminador. Aí a gente já cria um blush iluminado. Lado subtom frio, subtom quente. Blush, mesma coisa. Tenho aqui o Wishes, que é alaranjado. E o Dreamy, que é rosa. Laranjinha, rosinha. Vamos esfumar. Ai, muito linda essa cor. Tem várias, né, gente? Tô mostrando duas aqui, porque eu já mostrei outros produtos em outros vídeos, outras cores, enfim. Mas eu gosto sempre de revisitar a Balne, porque é uma marca que me surpreendeu muito com a qualidade, com o preço, com as embalagens, sabe? Nunca tive nenhum problema. E justamente por gostar tanto, por acreditar tanto, que eu sou afiliada da marca. Ó, rosadinho, laranjinha. A Bruma, a Bruma Matte de Balne, que é maravilhosa. E muito cheirosa. Tem um cheiro muito bom. É suave, mas é presente. E é super gostoso. Não é aquele cheiro que parece um perfume. Não. É na medida por ser uma Bruma. Temos um cabelo preto bem preto. Essa não é a minha cor, né, gente? Ficou preto demais, mas eu tenho certeza que ele vai dar uma desbotada. Daqui a pouco eu volto pro meu tom original. Tem aqui duas paletas de sombras, que são novidades. A Balne já tinha duas paletas, agora tem quatro. Meu xodozinho, essa aqui, ó, dos tons quentes. Ai, tem aquele tom mais esverdeado, assim, que eu amo. Um marrom, um alaranjado. Essas cores, todas, todas as cores estão muito bem escolhidas, muito lindas. Essa é a paleta Serena. E essa é a paleta Aura, igualmente linda. Com roxo, tem preto, tem branco, tem tons mais rosados, avermelhados. Umas cores diferentonas também. Então a gente vai trabalhar com as duas hoje. Vou começar com a Serena. Vou usar este marrom mais escuro pra começar. Aqui no finalzinho do olho. Quero experimentar essa cor aqui também, que eu achei interessante. Ah, é bem próximo do meu tom de pele. Então fica legal, ó, pra fazer essa transição. Aqui do outro ladinho, eu vou começar por esse tom aqui que tá me chamando. Eu não sei nem dizer que cor é essa. Esse é um tom indefinido, assim, é um tom de vermelho, meio misturado com cinza. Um vermelho mais desmaiadinho, mais pálido, talvez. Nem sei, gente. Que cor é isso aqui? É linda? Me deixem nos comentários. Com olho castanho, orna muito essas sombras avermelhadas. Vou pegar um pouquinho do roxo, ó. Tem roxo, eu não me aguento. Bem de levezinho. Preciso usar. Que tom bonito, olha. Muito lindo. Fazer um degradê aqui entre ela. Que é cintilante. Ai, que belíssimo! Ai, adorei! Nossa, que lindo! Nossa, muito bonito. E pra fazer o pontinho de luz, vou usar esse branquinho, porque ele é cintilante também. Ele vai... Ah, ele é um tom iridescente, que vai pra um rosadinho. Eu amo! Sombra sim! Vocês sabem que eu fico enlouquecida, né? Por cores que a gente olha, assim, à primeira vista parece uma coisa. Aí, dependendo como é que a luz bate, é outra. Ai, amo! Vou voltar pra esse olho agora. Vou usar um pouquinho do alaranjado, porque também me chama, né? Verde, roxo e laranja. São as cores que me chamam na maquiagem. Ó, aqui por cima, pra trazer mais uma nuance. E aí, obviamente, vou usar esse tom esverdeado, que é muito lindo. Ele não é tão impactante, não é tão verde, também não é tão escuro, não é tão forte, assim, sabe? Dá uma nuance esverdeada. Ai, muito bonito! Eba, One! Faz paletas, cestetas, assim, que tudo se combina muito bem, né? E uma cor mais bonita que a outra, cores diferentes. Nossa! Eu não sei qual olho eu gostei mais, eu amei os dois. Agora, tu decide, me conta aqui. Se tu é mais do time tons frios, mais do time tons quentes, qual ladinho tu gostou mais. Não tá pronto ainda. Vou usar esse tom aqui. Estão vindo os passarinhos, gente. Tem um ninho aqui na minha frente, o estúdio tá no segundo andar. E aí, tem um poste de luz aqui. E os passarinhos fizeram um ninho, e aí tão cantando, cantando, coisa mais linda. Ó, pontinho de luz. Vem com brilho bem bonito esse pontinho de luz. Nossa! Amei, hein? Tô te mostrando aí o swatch da paleta Aura. E agora, o swatch da paleta Serena. Pra vocês escolherem aí, que são... Nossa, uma é linda que a outra. Eu compro as duas! Porque daí tu vai ter o quê? Duas e cores lindas. E usáveis. É isso, é uma paleta enxuta que a gente leva na necessária, que tem que se conversar, né? E tem que dar opções. Olha aquilo que eu falo pra vocês das intensidades, ó. A gente tem escala nas duas, a gente tem contraste nas duas. Isso aqui é muito inteligente. Tu sabe que com esse cabelo, hoje eu tô inclinada a gostar mais dessa maquiagem fria. E vocês sabem que eu sou dos tons quentes, né? A gente vai mudando, gente! O gosto vai mudando, depois volta, vai e volta. Tu já deixou meu like? Eu tô aqui devagando, eu quero saber se tu já deixou meu like. Já te inscreveu nesse canal lindíssimo de meu Deus. Agora na sua nova fase. Uh, morena do tchã! Meu marido, olha, começa a cantar a nova morena do tchã, né? A música é da loira, mas tudo bem, né? Acho que ele gostou que eu voltei pra cor original. E aí as máscaras, vocês sabem que eu amo as duas, né? Essa aqui é a Super Size, que tem aquele aplicador cônico, que é um dos meus tipos favoritos de aplicadores. E ainda assim, como ela é maior zona, assim, né? Aqui ela é grande, traz um volumão pro cílio. Eu gosto muito desse tipo de aplicador. Gosto muito da fórmula da Balne também, que é muito boa. E aí a gente tem a Great Volume, que é um aplicadorzão, todo zãozão, todo grandão. Que também dá um volumaço pros cílios. A única coisa é que tem que ter um pouquinho mais de cuidado, assim, eu, né? Tenho que ter um pouquinho mais de cuidado, que eu sou meio atrapalhada aqui com o aplicador grande, você sabe. Aí tu sabe que eu sou fã, fã, gente! Fã dos glosses de Balne, né? Esse aqui é o Light Glow, da linha Hydra Luminous. É o meu favorito, assim, maravilhoso. Mas eu também tenho o Be Brave como um grande favorito, ó. Ele já é mais... é um marrom mais frio, assim. Tem esse rosa, o Be Crazy, que é lindíssimo. E eu recebi três cores novas, ó, que eu nem abri aqui ainda. Be Light, ó, um nude, assim, mas... Mas eu... todos os três eu achei que tem um fundinho mais quente. Talvez esse aqui tenha um fundo neutrinho, enfim. O Be Sweet, lindo, bem intensa a cor. E o Be Spice, que também tem uma cor bem intensa. Vamos ver no lábio como é que fica, porque eu vou, sim, vou testar. Pra concluir a nossa... a nossa brincadeira aqui de testar, né, dos dois ladinhos, o frio e o quente, eu vou usar o lápis nude desse ladinho. Olha isso, gente. Tipo, qualidade, né? É aquilo que eu sempre falo. Desliza bem, pigmenta bem, mas não desliza daquele jeito que vai ladeira abaixo, né? Que tu perde o controle. E vou usar o rosa deste lado. Olha essa pigmentação. Perfeito, tá. Ah, e vou usar o Be Crazy, né, gente? Porque eu acho que é o que vai ornar mais aqui. Esse aplicador, marcas, aprendam, ó. Não precisa fazer um aplicador tão... Como... Pera, pera, como o do Lip Oil. Eu adoro aplicador assim, né, bem fofo. Não precisa ser fofo, mas que seja anatômico como esse, tá vendo? Que ele é inclinadinho, ele tem bastante cerda também. Então, é uma experiência a aplicação do Gloss. Olha. Tudo bem pigmentado, né? A Balne tem duas linhas de Gloss, na verdade. Esse aqui é o Vinyl Gloss, Gloss Vinil, né? E o Hydra Luminous, que é mais... Um pouquinho mais translúcido e tem brilhinhos. Todos esses três novos que eu recebi hoje são da linha Vinyl. Eles não têm brilhinhos, eles têm esse fundo de cor bem presente. Eu já vou pegar um novo pra me jogar aqui. Vou pegar esse intermediário, que é o Be Spice. Ai, que cor linda! Meu Deus, meu Deus. Olha só. Olha, ele não tem um fundo de cor tão acentuado, este aqui. Tô achando ele mais translúcido, mas a cor que deixa o lábio é linda. Linda, linda. Nossa, gente! Gente! Uh, amei! Amei! Sabe que se eu faço dancinha, né? É porque eu tô amando. Gente! Terminei, então. Lado quente, lado frio. Me conta qual foi teu favorito. Eu vou dar um jeito no olho pra ir na pele, enfim, pra deixar tudo parecido. E aí, vou voltar pra testar as outras cores aqui de glosses. Combinado? Daí, vocês me contam qual foi a favorita também. Porque eu sou muito curiosa, eu sempre quero saber. Se bem que tu não precisa escolher só um favorito, né? Tu pode te jogar no meu cupom de desconto, ganhar descontinho pra levar todos. Ai, eu amo! Tu sabe que fica sempre aqui abaixo, né? Eu deixo na tela, mas eu deixo o link aqui abaixo, na caixinha de informação. E os cupons de desconto que eu tenho válidos também. E não, gente, esse vídeo não é uma publicidade. Esse vídeo simplesmente é eu amando testar a coisa de uma marca que eu adoro. Apliquei de novo aqui o Spice, porque eu queria ver ele por completo, ó. Mas eu vou aplicar aqui em cima. Eu achei essa cor lindíssima. Outra cor indefinida que eu não sei. Me comentem aqui abaixo que... Isso é cor de quê, gente? Fica lindo! É o mais translúcido de todos que eu já testei. Da linha vinil, vinyl gloss. Belíssimo! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vou tirar... Com dor no coração, que eu adorei mesmo. Pra gente testar o mais escuro, que é o Be Sweet. Ó. Hum, essa cor aqui já parece mais... É, mas também não é 100% cor como os da primeira leva. Ai, que cor linda! Nossa, meu Deus! Eu achei que eu ia gostar mais do anterior, mas eu acho que eu gostei mais desse. Linda essa cor! Não tem nenhum gloss desse tom. Cruzes Balne. Nossa! Que lindo! Que lindo! Meu Deus, gente! Eu amei. O tanto que eu amei essa cor, ó. Cor de pinhão. Achei, assim, cor de pinhão. Lindo, lindo, lindo. Agora vamos de Be Light, que eu... Quando eu recebi os três, pensei, vai ser meu favorito. Veremos. Olha, tem um fundo de cor, ó. Hum, pra fazer um brê, hein? Que eu amo, ó. Hum. É. Também vai ser um queridinho, tá? Porque a cor tá muito linda. Eu adoro esse efeito, assim. De degradê, né? Com o... Com o lápis. Eu usei o nude agora na boca toda, que é o meu favorito também. Ai, gente! Tá difícil de escolher o favorito. Tá bem difícil. Meu amor, eu espero que tu tenha gostado desse formato de vídeo. No fim, eu fiz o olho, mas a pele continuou. O lado quente, o lado frio, tá tudo certo. Se não, deixa o meu like ainda. Agora é a hora. Vem me seguir no Instagram também. Eu nunca peço, né? Eu deixo o Instagram aqui em cima, mas eu nunca peço. Vem me seguir também. Tá saindo tanta publi legal lá. Vocês lembram que eu andava meio tristinha um tempo atrás, né? Que não tava fechando nada. Tô fechando muita coisa, graças a Deus. Então, vem pra acompanhar e pra fazer parte disso mesmo, né? Comenta bastante lá. Esse engajamento nas pubs é muito importante. E vem fazer parte da nossa família de membros também, que recebem vídeos exclusivos e recebem os vídeos do canal de forma antecipada, além de, claro, apoiar minha criação de conteúdo. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau! 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 Tchau.